Quantas vezes eu te falei Que eu sou Deus na tua vida Quantas vezes eu soltei Tua alma abatida O inferno vai tremer Quando eu vir ao teu encontro Tua alma vai vencer Sairá um novo canto Não chores não Minhas mãos já está te alcançando No coração Hoje o dom eu estou colocando Quantas vezes só o irmão Deus criou em tua vida Colocou em suas mãos As suas causas resolvidas O inferno vai tremer Quando eu vir ao teu encontro Tua alma vai vencer Sairá um novo canto Não chores não Minhas mãos já está te alcançando Já está te alcançando Já está te alcançando No coração Hoje o dom eu estou colocando Eu estou colocando Não chores não Não chores não Minhas mãos já está te alcançando Já está te alcançando Já está te alcançando Não chores não Eu estou colocando Eu estou colocando Não, minhas mãos já estão te alcançando No coração, hoje o dom eu estou colocando No coração, hoje o dom eu estou colocando